Esta quinta-feira, 11 de julho de 2024, eu recebo aqui em nossos estúdios a Marisa Oliveira, da Casa de Apoio Empreendedorismo Feminino. Para você que ainda não sabe, a Casa de Apoio é um local onde recebe mulheres vítimas de violência doméstica e presta esse apoio, né Marisa, de concursos, orientações, para que ela possa poder trabalhar. Bom dia, Marisa. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os ouvintes. A nossa missão da Casa da Mulher é proporcionar um ambiente seguro, acolhedor, além de oferecer suporte psicológico, jurídico, educacional, para promover a recuperação e autonomia dessas mulheres. Bom, nós já fizemos algumas reportagens com essas mulheres e a gente vê a dificuldade delas, principalmente as mais vulneráveis, que dependem justamente daquele agressor da vida financeira. Como é que elas chegam nessa Casa de Apoio? Muito fragilizadas, Marisa? Sim, muito fragilizada, mas a maioria não chega lá pedindo socorro. Chega lá querendo se profissionalizar, querendo saber como é que funciona. E aí a gente tem aquele bate-papo, somos assim, qual que é o nosso diferencial ali? O acolhimento é o nosso diferencial. E aí nós começamos, né? Eu sou assistente social, a gente começa a lidar com essas mulheres, logo nós descobrimos. E quando é em roda de conversas, a gente tenta deixar elas bem seguras, bem confiantes, para depois a gente começar a abordagem. E logo que começamos a abordagem, a gente já descobre que são vítimas de algum tipo de violência, né? E daí já encaminhada para o psicólogo, o psicólogo começa o atendimento, aquelas que realmente querem se profissionalizar. Nós temos lá curso de costura criativa, temos um salão de beleza que dá cursos para elas também. Agora nós lançamos recentemente biojoias. Olha só. Então é uma coisa assim, bem bacana. O dia 17 e 18, em parceria com o Sebrae, nós estamos com 20 mulheres lá da casa, onde vai estar fazendo o curso no dia 17 e 18, de sobrancelha, designer de sobrancelha e sobrancelha de rena. Se tiver alguém interessado, só nos procurar que ainda dá tempo. E como tem pessoas interessadas, mulheres interessadas nesse curso de design de sobrancelhas, dia 17, 18 agora de julho? De julho, no Sebrae. No Sebrae, mas pode procurar a Casa da Mulher, porque é nós que estamos encaminhando. Tá. E onde é que está localizado a Casa da Mulher? Rua João Gonçalves de Oliveira, 731, no centro. Muito bem. Então vamos falar novamente sobre essa casa importantíssima, essa prestação de serviço. Você disse que assim que essa mulher chega lá, ela já é acolhida, inclusive com o atendimento do psicólogo. Do psicólogo. Hoje nós temos três profissionais que atendem. Esses profissionais são voluntários, Marisa? Todos voluntários, porque nós não temos dinheiro. Até aluguel nós pagamos. É ajuda dos empresários, que são simpatizantes do nosso trabalho, a comunidade. E pra mim, eu acho muito interessante manter a casa assim, porque eu sinto que a comunidade envolvendo os empresários, tudo, é uma ajuda mais gratificante, aproxima mais os empresários da atual situação que o nosso município tem passado. Não só o nosso município, né? Mas o Brasil todo. E aí, quem quiser participar, inclusive doar um pouco do seu tempo, você profissional, também pode. 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 Pode não só doar seu tempo, como assim, muitas mulheres que mexem com artesanato, costura criativa, tem nos procurado, doado retalhos, pedaços de tecido, linhas. Tudo pra gente ali é bem-vindo. Hoje, Marisa, você já tem noção, contabilizado, quantas mulheres já passaram pela casa? Dentro de dois anos, nós passamos, já passou 168 mulheres. É muito gratificante que dois anos foram três vidas recuperadas. Mas pra Deus, uma vida é importante, né? Imagina pra nós três vidas. Você tá me contando, inclusive, aqui nos bastidores, de um, recentemente, né? De um caso, onde ela começou a trabalhar hoje. Começou a trabalhar hoje. Conta pra gente, por favor. É. Foi a nossa primeira paciente. Ela foi tratada e ela achou que ela tava recuperada. Ela afastou da casa por um período. Eu fui atrás, né? Buscar. Ela veio com uma certa resistência, mas depois ela se firmou. Descobri que o caso dela, a situação não havia sido resolvido. Aproximei dela todo o tempo, a ponto de buscar ela na casa e levar. Hoje, ela me mandou uma foto de manhã. Pra mim, foi muita felicidade. Ela conseguiu um emprego, onde ela vai ganhar mais de 4 mil reais numa empresa grande. Uma indústria, né? É. Numa indústria, ela tem 6 filhos. Então, pra nós, isso não tem preço. É sinal que é Deus mostrando que vale a pena. Ou seja, são histórias de superação e de dar a volta por cima, né, Marisa? Isso. Isso mesmo. A gente sempre... Quantas histórias nós já encontramos lá na casa, já contamos aqui, de mulheres que são vítimas de violência, de abuso por parte de algumas... de alguns homens que ainda se sentem nessa... Ah, eu sou dono, proprietário, posso fazer o que quiser com a mulher. E é justamente o contrário. Nós, homens, somos companheiros dessas mulheres. Nós precisamos da companhia dessas mulheres. Nós não somos donos dela. Mas, infelizmente, a vida nos mostra isso. Agora, Marisa, existe ainda aquelas mulheres que relutam, que não querem receber esse apoio? Sim, bastante. Como eu já fui vítima de violência, eu entendo. É o medo, é achar que não é capaz, que não vai dar certo. E eu quero dizer pra essa mulher que dá certo, sim. E que ali na casa, não sou eu, como as psicólogas, as mulheres que estão ali. Nós estamos preparadas pra ir atrás dessa mulher. Quantas vezes nós já fomos buscar mulheres que a gente via, que estavam relutando, né? Trazia de volta pra casa, porque a gente vê que ela tá sofrendo. E o que é bom deixar registrado aqui, Israel, que não é só aquela mulher que apanha, não. Tem muitas mulheres doentes aqui, sofrendo psicologicamente. Onde o agressor, ele não bate, mas ele ameaça, fala palavras. E a mulher adoece de uma forma a ponto de achar que ela não serve pra nada. Isso tem muito casos aqui. Três Lagoas também. Nossa. Um cenário realmente tenso. Marisa, vamos falar então deste apoio que vocês estão prestando. Então, pra quem tá nos ouvindo, nos assistindo, inclusive pela TVC e pelas redes sociais. Como é que essa mulher pode buscar essa ajuda? Por favor. O endereço, os telefones, os cursos, o horário de funcionamento também. Você, mulher que quer buscar apoio, não só a que quer buscar apoio, aquela que queira nos conhecer, conhecer o nosso trabalho. Nós estamos ali na rua João Gonçalves de Oliveira, 731, bem no centro, próximo ali da Avenida Eloy Chaves. Nós estamos atendendo ali de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h. Você pode ir nos visitar sem compromisso, chegar lá, falar que quer conhecer a casa, a gente vai mostrar o espaço. E volto a dizer, nós temos empreendedorismo lá, né? Temos o apoio do Cicred, que depois dessa mulher empoderada, eles dão educação financeira pra essa mulher, que é muito importante. Agora o Sebrae nos procurou, também tá em parceria com a gente, dia 17 e 18. Vai ter curso de sobrancelha, limpeza de sobrancelha e sobrancelha de rena. Se você tiver interesse ainda, a vaga, me manda o WhatsApp pelo 67992974729, que eu vou estar agendando, ainda dá tempo de você fazer. Temos também costura criativa, temos salão ali de beleza, que a gente ensina na área do cabelo. Recentemente nós tivemos curso de escovista, né? Tudo na área de depilação, temos todos esses trabalhos. Temos também a arte em joia, que agora, com aqueles cordão, que agora tá usando muito, né? Não só fazer as coleiras dos pets, como fazer os colares. Então, venha, você está convidada, você será bem acolhida, bem recebida. E não tenha medo, não, de dizer não, de procurar ajuda. Porque tem muita gente disposta a ajudar vocês. E sem falar também que você vai aprender a ter uma profissão e, claro, fazer novos amigos, uma roda de conversa. Sempre o melhor remédio é a conversa, desabafar e deixar oxigenar um pouco a cabeça. Com certeza, com certeza. Então, procure a Casa da Mulher, empreendedorismo feminino. Marisa, obrigado por você ter vindo. Foi difícil, hein, menina? Eu que agradeço, Israel. Mas olha, a casa sempre está aberta para divulgar esse belíssimo trabalho que vocês fazem aqui, tá bom? Muito obrigada, tá? Beijão para você, Marisa. Beijo a todos. Beijo a todos.